Música Coisas tão simples de nós dois Pão com manteiga no café Coisa com coisa que somou mais Coisas tão poucas, tão banais Coisas com coisas tão iguais Coisas que homem e mulher faz Coisas de quem sabe o que quer Somos assim tão naturais Como o amor dos animais, é Coisa que a gente nem deu nome E de manhã que ela fome O nosso cheiro nos lençóis Nós Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.